O Senhor tem muito a dizer agora e muito pouco tempo para fazê-lo. Quantos aqui sabem que o que está acontecendo aqui é muito mais do que apenas palavras? Quantos aqui sabem que quando eu estou ministrando profeticamente, não estou falando a indivíduos? Estou falando aos principados e potestades que têm mantido suas mentes cativas. Então, quando você começar a ver um romper em sua vida, você precisa resistir agir como na Babilônia. Você vê, nós estamos falando muito sobre a estrutura da Babilônia em nossas vidas. As maiores profetas na história tiveram pedaços da Babilônia dentro deles. Deixe-me mostrar algo que aconteceu com Elias. Primeira Reis, Primeiro Reis, Elijah. We'll pick it up in the 18th chapter. Capítulo 18. Primeiro Reis 18. A partir do versículo 19. Agora manda reunir-se a mim todo o Israel no Monte Carmelo e traz os quatrocentos e cinquenta profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Vou ler novamente este versículo. Agora manda reunir-se a mim todo o Israel no Monte Carmelo e traz os quatrocentos e cinquenta profetas de Baal e os quatrocentos profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Astaroth é outro nome para a Rainha do Céu. Para vocês que não sabem nada a respeito da Rainha do Céu é a estrutura que reina sobre a Babilônia. É a estrutura que controla toda a religião. É a estrutura que é a falsa Maria. A falsa o que? A falsa Maria. E se você abrir em Jeremias você verá um pouco de quem é esta Rainha dos Céus. Para aqueles que ainda não sabem. O capítulo 44 Jeremias 44 Look in verse 15, 16, 17 but we'll start with 17. Jeremias 44, 15, 16, 17 vamos começar no 17. But we will certainly do whatever has gone out of our own mouth to burn incense to the Queen of Heaven and pour out drink offerings to her as we have done we and our fathers our kings and our princes in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem for then we had plenty of food and were well off and saw no trouble. Certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca de queimarmos incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecermos lebações como nós e nossos pais nossos reis e nossos oficiais têm feito na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém então tínhamos fartura de pão e prosperávamos alegres e não víamos mal algum. A Rainha dos Céus tem a habilidade de tornar a igreja bastante próspera a Rainha dos Céus tem a habilidade de tornar a igreja bastante próspera A Rainha dos Céus tem a habilidade de fazer com que você se molde entre dentro dos moldes da religião A Rainha dos Céus vem até nós numa idade bastante terra quando nascemos A Rainha dos Céus é a Rainha dos Céus que controla as criancinhas com os dois aninhos de idade quando você vê que eles entram na fase do tudo é não não, não lembra dessa idade dos dois anos Esse comportamento é um reflexo da Rainha dos Céus vindo sobre a mente dessa criança A Rainha dos Céus é um principado sutil nos céus Tudo o que tem a ver com a religião tem a ver com a Rainha dos Céus E a Rainha dos Céus tem muitos nomes em várias culturas mas uma delas é Astaroth E voltando a 1 Reis 18 versículo 21 Elías chegou a todo o povo e disse até quando cocheareis entre dois pensamentos se o Senhor é Deus seguiu mas se Baal seguiu porém o povo não lhe respondeu nada No 22 Elias disse ao povo só eu fiquei dos profetas do Senhor mas os profetas de Baal são 450 homens e você sabe da história que aconteceu no Monte Carmelo você sabe como os profetas de Baal chamaram ao seu Deus para queimar o sacrifício e nada aconteceu até mesmo até mesmo começaram a gritar e se cortar mas nada aconteceu e então Deus respondeu a oração de Elias com fogo e quando o povo viu o fogo de Deus vir do céu e queimar o sacrifício no versículo 39 o que vendo todo o povo caíram de rosto em terra e disseram o Senhor é Deus o Senhor é Deus o que aconteceram com os profetas de Astaroth nada Eliseu matou os profetas de Baal mas nada aconteceu aos profetas de Astaroth por que? o espírito de religião estava até mesmo em Elias você não pode destruir aquilo com o que você compartilha nunca poderemos destruir a Babilônia enquanto fazemos parte de Babilônia é por isso que Deus diz você precisa sair não tentem criar melhores estruturas de dentro não tente criar melhores estruturas de dentro dela saia veja bem Deus teve que tirar as pessoas para fora do Egito para explicar-lhes o reino de Deus a igreja jamais poderá compreender a estrutura do reino de Deus enquanto está tentando construir modelos de dentro da Babilônia a prova que Elias ainda tinha o espírito de Astaroth dentro dele é que quando recebeu uma carta de Jezabel que era autoridade naquela nação para a Rainha dos Céus ele se atemorizou e começou a reclamar com Deus ele disse Senhor sou o único aqui que você tem é a primeira coisa que fazemos quando somos confrontados com o espírito religioso que está dentro de nós encontramos desculpas por que somos tão santos entramos no nosso secreto com Deus e começamos a dizer a Ele oh Deus mas eu sou tão bom esse é o Espírito da Rainha dos Céus dentro de cada um de nós quantos sabem do que eu estou dizendo aqui do que eu estou falando o maior profeta que já viveu tinha o Espírito da Rainha dos Céus dentro dele então Deus teve que dizer a Elias não, não tenho ainda sete mil que não se dobraram diante dele Deus sempre tem um remnante escondido na caverna de Adulão e eu quero desafiar a cada um de vocês aqui hoje que para sair da Babilônia é bom você encontrar sua caverna de Adulão porque é neste lugar que Deus te trará te unirá a pessoas que tem o mesmo espírito o mesmo pensamento não é uma experiência de uma vez ele muitas vezes por ano me separa neste lugar nunca é um lugar confortável mas é sempre necessário não é um sermão mas o Espírito Santo queria que eu dissesse isso abra sua Bíblia em Marcos capítulo 12 Marcos 12 versículo 28 aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido discutir e sabendo que eles havia respondido bem perguntou-lhe qual é o principal de todos os mandamentos respondeu-lhe Jesus o principal de todos os mandamentos é ouve ó Senhor o Senhor nosso Deus é o único Senhor amarás ao Senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma de todo teu entendimento de todas as tuas forças e o segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo não há outro mandamento maior do que estes Jesus disse não há outro mandamento maior do que estes toda a substância que Deus fala que está no ser humano abaixa minha voz aqui por favor e aumenta a dele obrigada está muito alto teu coração tua mente tua força tua alma são todas substâncias espirituais todas essas substâncias são apenas operadas do céu a única maneira de ativar essas substâncias é através da substância do amor você não pode mudar o teu coração a tua mente ou a tua alma com qualquer outra substância há todo tipo de fórmulas para nos ensinarmos como mudar a maneira de pensar como mudar a maneira de sentir mas as fórmulas são criadas a partir da substância desta terra veja bem estamos falando de uma transformação em nosso espírito alma e corpo e mente estamos falando de uma transformação total da maneira como pensamos e da maneira como cremos você não poderá usar as substâncias deste mundo e tentar receber ainda uma transformação no seu espírito alguém entende o que eu estou dizendo? se nós queremos uma transformação no espírito nós precisamos de uma substância espiritual por isso temos que entender o profético em nossas vidas o profético em nossas vidas é essa substância espiritual em sua vida ela foi feita para nos transformar por isso que Paulo estava tão interessado não apenas que as pessoas falassem em línguas mas que todos profetizassem porque ele conhecia a estrutura das igrejas que estavam por vir e ele sabia que se a igreja perdesse a voz profética não entrariam no sobrenatural e no mundo espiritual dos céus guarda esse lugar em Marcos mas ontem nós estávamos falando vamos em João capítulo 1 João 1 versículo 18 ninguém nunca viu a Deus mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou ninguém viu a Deus nunca em momento algum o tempo aqui é uma palavra muito específica Deus não habita no tempo você não pode ver Deus se estiver dentro do tempo você não poderá ver a Deus com esses olhos físicos no tempo físico Moisés viu a Deus face a face Moisés foi absolutamente transportado para o mundo espiritual este foi um homem que ficou 80 dias sem comida ou água quantos sabem que isso é fora do tempo eu jejuo eu sei isso é fora do tempo então Moisés podia ver a Deus porque ele não estava dentro do tempo guarde isso este foi o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem és tu ele confessou e não negou confessou eu não sou o Cristo perguntaram-lhe então quem és és tu Elias não, não sou és tu o profeta e ele disse não veja bem os escribas os fariseus os judeus conheciam a lei de Moisés e sabiam que Moisés tinha dito em Deuteronômio 18 que Deus estaria enviando um profeta vamos lá em Deuteronômio 18 olhar este versículo Deuteronômio 18 versículo 15 o Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu do meio de ti de teus irmãos a ele ouvirás 18 eu lhes suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos semelhante a ti pôrei as minhas palavras na sua boca e ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar 19 eu mesmo pedirei contas de tudo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome então os judeus esperavam por um profeta que dissesse falasse as palavras de Deus então João disse a eles não não sou o profeta mas o que era mesmo que João estava dizendo é que aquele que havia de vir que é maior do que eu os batizará com algo mais do que o que eu tenho porque os judeus estavam realmente muito preocupados com o que João estava fazendo batizando as pessoas nas águas e em Mateus capítulo 4 não capítulo 3 Mateus 3 vemos outra descrição do que João diz aos saduceus e fariseus versículo 7 mas vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo disse-lhes raça de víboras quem vos ensinou a fugir da ira vindoura portanto produzir frutos dignos de arrependimento voltando voltando a João capítulo 1 versículo 26 ele diz batizo-os com água no versículo 33 aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito esse é o que batiza com o Espírito Santo e outras traduções dizem também com fogo agora agora você vê João estava perguntando a respeito de João da mesma maneira que João depois perguntou a respeito de Jesus porque durante a transformação que acontecia em Israel nestes dias vemos que os que estão em controle os que na estrutura religiosa vemos que aqueles que estavam no controle aqueles da estrutura religiosa temiam grandemente qualquer coisa que estivesse fora do seu controle o que acontecerá nos dias por vir faria com que Israel virasse de ponta cabeça e os escribas e os fariseus sabiam disso eles sabiam que Jesus era o esperado apenas não queriam que os outros o soubessem o mesmo aconteceu com João João sabia que Jesus era o Messias mas ainda assim ele enviou seus discípulos para perguntar é o que esperamos ou ainda viemos de esperar outro quando você começa a ver o abalo vindo dentro da sua vida quebrando as estruturas de Babilônia dentro de você o seu sistema fundamental do que você crê começará a chacoalhar aquilo que apenas um dia antes você estava tão seguro você tinha tanta certeza e ainda gritava para todos haverá dúvida disso em sua mente e criará todo tipo de confusão porque quando você começa a sair de Babilônia e entrar no deserto você terá que ouvir a voz do Espírito você terá que ouvir a voz do Espírito você não pode ir consultar outras pessoas você precisa ouvir o Espírito de Deus porque as outras pessoas não estão ouvindo o que você ouve as pessoas não têm as mesmas experiências e Deus separa as pessoas nesta época e Deus está começando a separar o seu povo nestes dias não foram jamais as massas as multidões que mudaram transformaram o mundo foram doze homens que não tinham que não se importavam com a própria vida foram doze homens sabendo que já eram mártires esperando a própria morte e esta é a mentalidade que eu quero impartir transferir a vocês hoje é a mentalidade de Sadraque Mesaque e Abdenego você não poderá coabitar com o mundo o reino deste mundo e ainda esperar que o reino de Deus venha lhe explicar os mistérios do reino de Deus não houve muitos améns aleluia aleluia 1 Coríntios e a Bíblia foi batizada 1 Coríntios 15 6 1 Coríntios 15 6 de 3 a 6 no 3 pois primeiramente vos entreguei o que também recebi que Cristo morreu por nossos pecados segundo as escrituras e que foi sepultado e que ressurgiu no terceiro dia segundo as escrituras e que foi visto por Cefas e depois pelos doze depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos dos quais vive ainda a maior parte mas alguns já dormem mais de 500 irmãos viram a Jesus após a sua ressurreição dos mortos 500 viram Jesus retornar após a crucificação quantas pessoas estavam no cenáculo quantos permaneceram para receber o Espírito de Deus 120 o que você ouve o que você ouve hoje pode permanecer contigo por um tempo mas se não se tornar osso do seu osso carne da sua carne esse sistema mundano o tomará de você é disso que Jesus falava na parábola do semeador vejamos Marcos 4 Marcos capítulo 4 Jesus fala que o semeador saiu para semear ele fala da semente que caiu à beira do caminho a semente que caiu sobre as pedras a semeadura que caiu entre os espinhos e a semente da boa terra e então ele disse no 9 quem tem ouvidos para ouvir ouça e quando os discípulos estavam a sós com ele eles disseram explica-nos a parábola e no versículo 11 Jesus diz a voz é dado saber os mistérios do reino de Deus a voz meus discípulos os foi dado ontem nós aprendemos a definição de discípulo Jesus pode compartilhar os mistérios do reino com os seus discípulos então número um nós precisamos ultrapassar isto mas se você ver a maneira como cai a semente na terra no solo você verá que aproximadamente 25% das pessoas que viram a Jesus ressuscitar dos mortos veio mais tarde receber o espírito no cenáculo dos quatro solos apenas um é digno de receber a semente Jesus está compartilhando um segredo do reino de Deus ele está dizendo aqueles que não se separaram para cultivar o seu coração para cultivar o solo do seu coração não receberá os mistérios do reino aproximadamente 25% das pessoas que viram Jesus ascender se prepararam para receber o espírito de Deus no cenáculo então exige um grande esforço de nossa parte nós temos que perseverar muito além do que o normal não podemos nos distrair com nada mais além de compreender o reino de Deus e os seus mistérios não há outro propósito em sua vida lógico você tem desejos em seu coração mas todos esses desejos foram cultivados enquanto você ainda estava dentro de Babilônia enquanto não sairmos de Babilônia e realmente entrarmos naquele lugar de intimidade com o Senhor não na opinião dos outros ou coisas que pensamos não nos separaremos para o bom solo para receber a semente de Deus dentro de cada um de nós há espinhos há pedras há coisas que nos tem prevenido de ouvir a boa mensagem do reino de Deus mas não podemos culpar a mais ninguém não é culpa de seus pais não é culpa de ninguém a não ser de si mesmo mas é por isso que o Espírito Santo está aqui porque a Bíblia diz que Ele nos guiará a todas as coisas mas você precisa ter ouvidos para ouvir e olhos espirituais para ver o teu pai face a face o Senhor me mostrava algumas coisas muito interessantes Ele me mostrava que nossos corações e nossa alma e mente são tão celestiais em sua criação são tão absolutamente capazes de receber coisas que essa terra não pôde receber mas o problema é a teologia de Babilônia que nos dá muitas teorias que colocam tudo preso num tempo tudo acontecerá em tempo vamos olhar João capítulo 4 vamos ver o que Jesus disse a seus discípulos João 4 versículo 35 não dizeis ainda há quatro meses até a ceifa eu vos digo erguei os vossos olhos e veja os campos já estão brancos para a ceifa e vocês sabem que os discípulos provavelmente fizeram mas eu não estou vendo nenhuma ceifa não estou vendo nada branco em lugar nenhum mestre que tipo de olhos você está usando para ver isso esta é a pergunta chave quais são os olhos pelos quais você vê porque Jesus veja bem não vivia no tempo a ceifa não está neste tempo o reino de Deus não está neste tempo tudo o que faz com que você procure algo no futuro não é do reino de Deus ouçam ouçam-me o Espírito Santo vem agora para te transformar agora Jesus terminou o seu trabalho Jesus terminou a obra ele na cruz não disse está terminado está consumido meu reino já veio o reino dele veio toda a autoridade nos foi dada então o que estamos esperando o que você está esperando bem irmão você sabe que está escrito que vai acontecer isso e depois mais aquilo e você sabe que está escrito em Apocalipse vamos abrir em Apocalipse estou cansado de ler o livro famoso do famoso não sei quem que tem um monte de teorias vejam o que Jesus diz em capítulo 1 versículo 8 eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim aquele que é e que era e que há de vir agora você pode ler o livro de Apocalipse como o que há de vir você pode ler o livro de Apocalipse como o que era e você pode ler o livro de Apocalipse como o que é ou estava por vir mas se você ler como o testemunho de Cristo então você não vê o tempo você não vê o tempo você vê Jesus você vê Jesus face a face te explicando o que acontece com as pessoas que estão presas no tempo veja bem a Babilônia te dará teorias do que acontecerá em certos tempos e se você ler este livro a partir da mentalidade babilônica das quais todos temos pedaços dentro de nós todas as estruturas religiosas estão dentro de todos nós isso faz com que nós queiramos ter um princípio e um fim nos faz querer enxergar algo que esteja ou talvez não esteja ali então o testemunho que Jesus dá a João a respeito de si mesmo é que aqueles que permanecem em Babilônia vão realmente passar por essas coisas das quais estão falando vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer a escolha de passar por essas coisas é de acordo com a forma de pensar de Cristo que está dentro de você não há dúvida de que o juízo virá à terra não há dúvida de que Jesus retornará à terra isso está escrito e foi isso que ele disse todo o resto depende da forma de pensar das pessoas que estão escrevendo se você ficar preso no tempo você será como um cachorro que fica correndo atrás do próprio rabo quem já viu um cachorro fazendo isso? é engraçado não é? mas é isso que acontece quando você fica preso numa situação definida pelo tempo Deus fala das estações e dos tempos Salomão diz que não há nada novo debaixo do sol mas onde eu vivo eu estou acima do sol e é tudo novo em Cristo tudo se fez novo em Cristo tudo se fez novo em Cristo precisamos romper com esta mentalidade de que tudo virá no futuro algo para você mastigar e digerir quero que você veja Apocalipse Jesus diz aos seus discípulos que todos os mistérios do reino serão abertos para nós este é um grande mistério do reino mas chama-se a revelação o Apocalipse chama-se a revelação por um motivo para que nós tenhamos que Cristo seja revelado a nós toda vez que nós lermos pelo entendimento do reino eu não vejo coisas terríveis quando eu leio o Apocalipse eu vejo Cristo vitorioso reinando governando comigo e eu ao lado dele esse livro já foi tão mal compreendido porque há tantas pessoas ainda escrevendo com a mentalidade de Babilônia deixe-me mostrar-lhes algo em Apocalipse 8 versículo 7 o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue e foram lançados na terra foi queimada a terça parte da terra a terça parte das árvores e toda a erva verde este é apenas o primeiro anjo que tocou sua trombeta no capítulo 9 o quinto anjo toca a sua trombeta cai uma estrela do céu sai fumaça da fornalha do poço do poço e no versículo 4 foi lhes dito que não causassem dano a erva da terra nem a verdura alguma nem a árvore alguma mas somente aos homens que não tem nas suas testas o selo de Deus quanto tempo precisaria ter entre a primeira trombeta e a quinta trombeta para toda aquela erva verde crescer novamente na terra se você ficar preso no tempo você pode ficar preso no tempo poderia ser gerações temos que ter um entendimento do reino deste livro que é do reino isto foi escrito por um rei para a sua família então a não ser que você pertence ao reino então você não entenderá os mistérios então nesta semana nós temos falado a respeito de como entrar no reino de Deus através de mudar a forma como pensamos e uma das estruturas mais fortes mais duras da forma como pensamos é estar preso no tempo o reino de Deus não opera dentro do tempo se você está em Cristo ele é o começo o princípio o fim o que era o que é e o que há de vir então uma vez que você consiga que isso entre dentro de você ao invés de orar e pedir para Deus fazer coisas que ele já fez ou ao invés de pedir a ele coisas que ele deu a você autoridade para fazer então você começa a ver com os olhos do reino de Deus e começa a agradecer pelo que já foi feito é isso o que te transforma do crer para o saber porque as pessoas não dão graças a não ser que elas tenham certeza e você tem incertezas porque está vivendo no tempo do reino de Babilônia porque no reino do meu Jesus ele disse que era o seu prazer nos dar me dar o reino então é meu estou recebendo e estou dizendo obrigado graças te dou graças te dou Jesus você pagou o preço para que eu pudesse receber toda autoridade me foi dada por tua causa Jesus eu te agradeço eu te agradeço eu te agradeço e eu venho o teu reino o teu reino está aqui porque eu estou aqui porque eu estou aqui aleluia 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 tenho mais duas horas de pregação a Neuza saiu então a gente aproveita em capítulo 6 de Mateus capítulo 6 Jesus diz Jesus diz no versículo 33 mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas e no versículo 22 não, não, peraí 19 não ajuteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem destroem e todos os ladrões arrombam e roubam 20 mas ajuntai tesouros no céu onde nem a traça nem a ferrugem destroem e onde os ladrões não arrombam e não roubam 21 pois onde estiver o vosso tesouro aí estará também o vosso coração onde o seu tesouro está ali também bem estará o teu coração lembre-se quando nós lemos lá em Marcos 12 ama o Senhor teu Deus de todo teu coração alma, mente esta é a chave de como se começa essa transferência essa transformação de amor no seu ser verdadeiramente torne os tesouros do céu o desejo número um a prioridade no seu coração mas irmão o que que é o tesouro do céu o reino de Deus o reino de Deus não há tesouro maior tudo que o mundo corre atrás foi criado pelo reino de Deus apenas temos que estar dispostos a sair do tempo para entrar no reino de Deus para receber o verdadeiro tesouro Jesus diz a este jovem que vem falar com ele em Mateus 19 ele vem e Jesus pergunta você guardou todos os mandamentos e ele disse sim e no versículo 21 Jesus diz a ele se queres ser perfeito vai vende tudo que tens e dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu então vem e segue-me Jesus nesse versículo está definindo um discípulo porque ele sabia o que mantinha este jovem atrelado amarrado ao mundo e todos temos pedras dentro de nossos corações e espinhos em nossos corações e alguns tem pedras nos rins mas a chave é que Jesus sempre poderá discernir e te mostrar o que é que te prende neste mundo é por isso que você precisa ter um tesouro no céu é simples e quando você estiver a sós com o Senhor ele te mostrará o que que é que não te permite ver e ter os tesouros do reino amém esta é uma chavinha para você as outras estão no meu livro aleluia bem eu sou um homem submisso e me disseram que eu tinha uma hora então coloque-se de pé obrigada Jesus é sempre um grande privilégio estar com vocês porque o Senhor está sempre tão interessado com o seu progresso veja não é da noite para o dia que você sairá do tempo você de repente não veja Deus face a face imediatamente há uma é uma ascensão contínua para o reino de Deus todos nascemos uma criança mas depende de nós tornarmos filhos e quando você faz as coisas que você sabe o Senhor está apontando em você por exemplo Deus está sempre buscando adoradores Deus procura aqueles que serão honestos com Ele Deus procura aqueles que farão aos outros o que se espera que façam com eles e conforme você dê passo a passo um dia você acordará e não se verá mais da mesma maneira e então a sua maior barreira será lembrar como você era e aí você precisará manter o foco especificamente no Espírito Santo amém seja encorajado tem de bom ânimo o Espírito Santo está aqui para ajudar todos nós tem de bom ânimo tem de bom ânimo mas identifiquem todas as estruturas de Babilônia dentro de vocês e rompam com elas é assim que você arranca as pedras e os espinhos do seu coração para que as sementes do reino possam ser plantadas e então você dará fruto levante suas mãos Pai em nome de Jesus eu ordeno que essa semente vá e encontre solo bom Espírito Santo eu te libero para entrar no coração das pessoas para abrir caminho onde não há caminho para dar-lhes o entendimento que está além deste tempo e além de sua capacitação de idade para que cresçam rapidamente no reino de Deus eu ordeno que os filhos se levantem em nome de Jesus em nome de Jesus e eu te agradeço eu te agradeço pelo que eu tenho visto a colheita dos filhos no Brasil em nome de Jesus em nome de Jesus Aleluia 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 Glória a Deus Eu posso contar um segredo Irmãos estava planejado para a Emerson falar duas vezes ele falou três Amém? Mas sempre há coisas boas que saem do coração dele para nós Irmãos duas horas se você vai ter de voltar aqui nós vamos ouvir o apóstolo Hudson Medeiros ele tem uma palavra muito, muito abençoada depois quatro horas eu vou falar com aquilo que Deus mandou Amém irmãos? Então vamos voltar animados porque esta noite também vai ser uma noite maravilhosa